Agora você verá como Corey Taylor e sua aparência no palco mudaram desde seus primeiros anos até agora. Você também aprenderá todas as coisas mais interessantes sobre ele. O cantor do Slipknot passou sua infância na capital gastronômica do mundo, o estado de Iowa. Os pais do futuro ídolo do rock de milhões de pessoas não moravam juntos, e o menino passava a maior parte do tempo com sua mãe e avó. Foi na infância que Corey se interessou por reencarnação e máscaras assustadoras. Foi então que a música também entrou na vida do garoto, primeiro ouvindo Elvis Presley com sua avó, mais tarde, tornando-se fã do Black Sabbath. A vida do jovem músico tomou um rumo ruim quando, aos 10 anos, ele experimentou cigarros e álcool, e dois anos depois, outras substâncias. Várias vezes o rapaz esteve à beira da morte, indo para o hospital com uma overdose. Taylor foi tratado por seus vícios por muito tempo, e sua avó ajudou muito a superar isso, ela formalizou a guarda sobre Corey, ela o ajudou a voltar aos estudos e insistiu nas aulas de música. Aos 18 anos, o cantor sai de casa e começa uma vida independente. Tendo conhecido aspirantes a músicos, ele cria com eles o projeto Stoney Sauer. O grupo começa a se apresentar em pequenos clubes e trabalha na criação das primeiras gravações demo. No entanto, em 1997, Taylor e o guitarrista de Ruth mudam-se para o Slipknot, portanto, o Stoney Sauer entrou em férias por vários anos. A intenção original era que Corey apenas ajudasse a equipe durante sua turnê, mas ele acabou se tornando o vocalista oficial do Slipknot. A primeira apresentação ao vivo de Taylor com a banda foi bastante mal-sucedida, mas a partir do segundo show, tudo melhorou. O artista juntou-se à equipe e sua voz era perfeita para todo o repertório do Slipknot. Em 1999, a banda apresentou seu primeiro álbum em uma nova formação. O disco Slipknot ocupou a primeira posição no gráfico hit-se e que ele tornou-se duas vezes platina nos Estados Unidos. Por causa da composição Purit, Taylor foi acusado de violação de direitos autorais, porém, no final, nenhuma ação foi tomada contra ele. A marca registrada do Slipknot são as máscaras nas quais cada membro da banda se impresenta. Em seu primeiro concerto, Corey apareceu diante dos fãs sem máscara, mas a partir da segunda apresentação, ele começou a usar esse recurso o tempo todo. Inicialmente, sua máscara era muito rudimentar, onde tinha buracos pelos quais o vocalista colocava seus dreadlocks, no entanto, não era totalmente confortável e causava bastante dor a Taylor. Ele acabou fazendo uma máscara de látex para si mesmo, cortando alguns de seus dreads e colando-os na máscara. 2001 foi notável pelo segundo lançamento do Iowa. Corey admitiu que, durante a gravação da álbum comônimo, ele estava completamente nu, cortou-se com um vidro quebrado e, no final, vomitou em si mesmo. Segundo ele, essa é a única maneira de obter as melhores músicas. Este álbum é considerado o mais pesado na história do Slipknot, porque foi gravado durante um período tenso e sombrio dentro da banda. Taylor sofria de severo alcoolismo naquela época. Tendo resolvido todos os conflitos internos, a banda começou o próximo trabalho, Volume 3, The Subliminal Verses, que foi lançado em 2004. O álbum tinha um som mais variado e experimental, e muitos críticos o chamaram de o triunfo da banda. Pela música Before I Forget, a banda ganhou um grêmio de melhor performance de metal. O videoclipe da música do Ality foi filmado na casa de um fã do Slipknot, com a participação de mais de 500 fãs da banda, o que quase destruiu completamente a casa, que já precisava de reparos. A gravadora acabou pagando 50 mil dólares em danos. No álbum All Hope Was Gone, a banda se afastou do no metal em favor do groove metal, o que causou muita controvérsia entre os fãs. Alguns consideraram um fracasso, enquanto outros o consideraram o melhor trabalho do Slipknot. No entanto, o lançamento liderou as paradas da Billboard e vendeu mais de um milhão de cópias apenas dos Estados Unidos. O single Psycle Social tornou-se amplamente conhecido, mesmo entre aqueles que nunca se interessaram por música pesada. Corey esteve envolvido em muitos outros projetos musicais. Revivendo Stoney Sour, a banda lançou seis álbuns de sucesso, três músicas dos quais foram indicadas ao grêmio. É notável que os temas líricos principais que o artista aborda nas obras do Slipknot são depressão, rebelião e hostilidade, e as letras dos Tony Sour evocam um clima de insegurança, melancolia e monotonia. Taylor também trabalhou em obras solo. Seu lançamento de estreia, CMFT, foi bem recebido pelos críticos devido à sua versatilidade criativa. O frontman foi incluído na lista dos 100 melhores vocalistas de metal de todos os tempos pela Hit Parader em 2019. O vocalista do Slipknot se casou pela terceira vez. Taylor tem duas filhas e um filho de relacionamentos passados. Corey esteve envolvido em muitos escândalos, principalmente por causa de suas declarações públicas, e em seu livro autobiográfico Sete Pecados Capitais, o artista compartilhou detalhes sobre seus vícios e sua tentativa de tirar a própria vida. Aos 50 anos, o cantor decidiu focar em sua saúde física e psicológica para agradar aos fãs com sua criatividade por muito tempo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse. Ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!